Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Saia Mata, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal. Tem vídeo sobre música, moda, shows, tem vídeo meu cantando também e ainda é de graça se inscrever em um canal no YouTube. Paga nada pra ser inscrito e você ainda ajuda que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ative o sininho pra receber uma notificação assim que sair um vídeo aqui no canal. Eu tô bem acostumada a pedir o like antes, porque vai que você esquece de dar no final do vídeo. Então já deixa o seu like, porque é assim que eu entendo como o meu conteúdo está sendo recebido por vocês e posso estar melhorando ele ainda mais. Comenta aqui embaixo se você é novo aqui no canal, qual tipo de vídeo que vocês gostam, que aí eu já vou melhorando o conteúdo pra trazer conteúdo de valor pra vocês. Que aí eu já vou mapeando pra fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Christian Viegren. Eu não sei falar direito nem o português, então por favor não me cobrem a pronúncia de um nome sueco, né? Então, o Christian faz parte de 400 bandas. Uma delas é a banda Nárnia. Eu tive o prazer de ir num show conjunto deles com o Striper. Show em 2019. E tem um vídeo aqui no canal. Saudades de um show, né minha filha? Eu vou deixar aqui no card. Foi lindo. Então voltando ao Christian. E ele acaba de lançar mais um trabalho com uma das suas mais novas bandas, que é a The Waymaker. Que é um projeto dele com o Jane Stefanovic. Que já é parceiro dele de alguns outros projetos, como a Divine Fire, por exemplo. E nesse vídeo eu vou reagir à música The Waymaker, que é o lançamento desse projeto novo. Saiu no dia 12. E sim, gente, esse re-act é realzão. Eu ainda não vi. Eu vou ver aqui praticamente junto com vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu vou olhar pro lado de cá, porque a tela do notebook está aqui. Então, por favor, não estranhem. O cenário está diferente, porque eu estou gravando no quarto da minha irmã. Já que o horário que eu estou gravando, meu esposo está trabalhando. Então, pra não atrapalhar ele e não atrapalhar a gente, eu vim gravar nesse cenário diferente. Tá ok? Então vamos lá pro vídeo. Já está carregadinho aqui. Então agora a gente vai dar play no vídeo. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Ai, que lindo! Olha esse agudo! 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 Gente, essa subida de tom pra mim é a nata! A nata! Muito bom! Gente, acho que não é segredo pra ninguém que o Christian canta demais, mas eu estou impactadíssima com os agudos da Katia Stefanovic. Não sei se fala assim, gente, vocês me perdoam a pronúncia, porque é igual eu falei, sueco não é um idioma que é domina. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto muito de power metal. Uma das minhas bandas favoritas é o Golden Ressurrection, que é uma das bandas do Christian também. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. A letra dessa música é muito profunda, se você tiver a oportunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição pro clipe legendado. Eu achei bacana demais, porque não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas parece que esse clipe foi gravado durante a quarentena, que dá pra ver que as pessoas não estão no mesmo lugar, foram gravadas, creio eu, que em suas próprias casas. E isso é muito legal, porque isso mostra preocupação com a saúde dos membros da banda e de toda a equipe. A Katia Stefanovic, que agudos minha filha, eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, acredito que não, mas o meu sonho era ter uma voz aguda e alcançar notas altas. Mas infelizmente, ou felizmente né, não posso ser ingrata pelo que Deus me deu, eu tenho uma voz grave, mas o meu sonho era alcançar agudos plenamente igual ela faz. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, com umas leves batidas de cabeça, com a minha opinião sobre a voz da Katia, não sei se é assim que falou o nome dela. Minha opinião sobre o clipe, power metal, sempre com esse ar de épico, e eu amo demais. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse, mais vídeos de cover. Semana passada, infelizmente, não teve vídeo de cover, porque eu estou buscando formas de melhorar o áudio do canal e descobrir meios de trazer mais qualidade para os meus vídeos. Essa semana já volta tudo normal por aqui. Inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse tipo de vídeo, se vocês gostam. Se querem mais vídeos como esse aqui no canal, me deem mais dicas de como me soltar, porque eu acho que eu fico um pouco tímida com vídeos de react, e é a primeira vez que eu gravo um react sozinha. Compartilhe esse vídeo com a turma do power metal cristão e deixe o seu like. Um beijo, Deus abençoe vocês.